Música Falta pouco para começar a Expo 2016. A partir de amanhã, o recinto Clibas de Almeida Prado recebe o evento agropecuário, que é um dos mais importantes do estado. Hoje o dia foi de muito trabalho para acertar cada detalhe. Muita movimentação e trabalho. Para a montagem dos estandes, do palco e dos demais atrativos, foi preciso acordar cedo e estar bem disposto. O evento, que é considerado uma das maiores exposições agropecuárias do Brasil, tem 10 dias de duração e reúne pessoas de toda a região. Por isso, toda a dedicação aqui ainda é pouca. Branco sabe bem disso. Ele é o responsável pela praça de alimentação e já está se dedicando ao máximo para que os aperitivos estejam bem gostosos para a comercialização. A gente tenta crescer junto com a Expo. E os expositores, nossos companheiros de N festa no Brasil e fora, segue a gente e a gente vem aqui, graças a Deus. Nós já estamos aqui há quatro anos e estamos felizes em trabalhar em Arasatuba. O agronegócio é o ponto forte do evento. Cerca de 2 mil animais para venda e uma programação bem especial. Nós estamos realmente com uma expectativa muito forte, muito grande. 2016, apesar da crise nacional que nós estamos atravessando, a exposição de Arasatuba está em uma ascensão. A cada ano que passa, ela fica cada dia melhor. A festa completa há 57 anos. Tradição na cidade e também em toda a região. Shows, entretenimento, negócios, diversos atrativos são vistos aqui. Uma preparação que conta com a participação de mais de mil pessoas. E que começa bem antes do evento. O planejamento é feito com antecedência, para que nada dê errado para a festa. Trabalho formiguinha, né? Cada um faz a sua parte e no final você está tudo acontento. A geração de empregos também chama a atenção por aqui. Mais de 2 mil vagas de trabalho temporárias. Uma oportunidade única para ajudar na renda. É a primeira vez que eu venho aqui. Espero que eu possa sair daqui com um ganho muito bom. A Expo Arasatuba começa amanhã e segue até o dia 17 de julho.